Música A TV Câmara Cubatão está realizando uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito da nossa cidade. Conforme sorteio realizado pela assessoria de comunicação da Câmara junto aos representantes dos candidatos, hoje a entrevista é com o candidato Cadu do PMN. Carlos Eduardo da Silva, conhecido como Cadu, de 38 anos, é o candidato à prefeitura de Cubatão pelo Partido da Mobilização Nacional, o PMN. Cadu é jornalista e técnico em química. O candidato é natural de Cubatão e também atua como apresentador. Muito bem, seja muito bem-vindo. Boa noite, Cadu. Boa noite, Thiago. Obrigado pelo convite. Tá certo. Vamos conhecer as regras dessa série de entrevistas. Conforme o combinado previamente com todos os representantes dos postulantes a prefeito de Cubatão, os candidatos terão o mesmo tempo para responder, apresentar ideias e propostas para a cidade, sem transferência de tempo de uma para a outra. Inicialmente, todos os candidatos responderão a seguinte pergunta. Por que o senhor ou a senhora quer ser prefeito de Cubatão? O pretendente terá um minuto e 30 segundos para respondê-la. Em seguida, os candidatos poderão expor suas ideias sobre três temas, que serão sorteados no tempo de 2 minutos e 30 segundos para cada assunto. Por fim, o candidato terá um minuto para suas considerações finais. Muito bem, Cadu. Vamos começar a partir de agora. Eu lembro a você que o cronômetro será disparado assim que começa a sua fala, ok? Ok. Então, primeira pergunta é, por que o senhor quer ser prefeito de Cubatão do seu tempo? Começa a partir de agora. Eu quero ser prefeito de Cubatão para colocar Cubatão no lugar que é merecido, que é o lugar de destaque. E vamos juntos quebrar o paradigma da velha política, que acha que política é para alguns. Política é para todos. Se você olhar a nossa plataforma, eu sou tudo aquilo que você sempre quis, idealizou. A nossa plataforma é uma plataforma feita para a população. Não fazemos parte da velha política, a política do toma lá, dá cá. Não fazemos parte disso. Pensamos nas próximas gerações, no futuro. Por quê? Eu tenho um filho, você tem um vizinho, pode ter um filho. E temos que pensar a cidade que queremos para as próximas gerações. Bom, eu sou uma pessoa comum, igual a você que está me assistindo. Nascido e criado na cidade de Cubatão. E por isso, eu tenho um compromisso de entregar para você a cidade melhor do que eu encontrei. E a cidade que estamos encontrando hoje, vem na cidade de Cubatão, é uma cidade que está em ruínas, destruída pela velha política, pelos políticos. Que sempre prometem, prometem, prometem e só faz promessa. Nada além disso. Eu sou o Cadu, meu número é 33. Quero convidar você a acessar nosso site www.mobilizando.org. Lá você vai conhecer nossas propostas. E também vai conhecer nossos candidatos a vereadores. Lá tem candidatos com todos os perfis. Candidatos envoltados totalmente para trabalhar para a população de Cubatão. Tempo candidato, tempo candidato. Vamos então ao sorteio do primeiro tema desta noite. Vou fazer o sorteio do tema. O primeiro tema já está em minhas mãos, estou fechando a caixa. O primeiro tema é educação. Educação, o tempo do senhor começa a partir de agora. Bom, a educação, temos que ver os olhares, tem vários olhares. Tem o olhar do aluno e o olhar do professor. Hoje o funcionário público na cidade de Cubatão está desmotivado. O funcionário público sempre foi o pulmão e o coração do município. O funcionário público tem que ser hoje, no caso os professores, tem que ser atualizado, fazer cursos de aperfeiçoamentos. E nisso, trazer uma educação melhor para o aluno. Dessa forma também as escolas têm que ser atualizadas, com lousas digitais. Fazer também, do primeiro ano ao quarto ano, tem também a parte de integração para as crianças ter saber o que elas querem no futuro projetar. projetar do quinto ano no ano, já ter uma complementação. E o esporte também, Tiago, o esporte fundamental para evitar a evasão dos escolares. Temos que fazer muitas coisas na área da educação. Bom, voltando, continuando na área da educação, temos também a questão das escolas hoje que estão depredadas, depredadas, desculpa, tá? Questão do AVCB. Se você que está em casa, você talvez não saiba. As escolas de Cubatão não têm um laudo de vistoria do bombeiro. Isso mesmo. O que diferencia o Ninho do Urubu, que pegou fogo, a Boate Kiss, de uma escola de Cubatão, do próprio público de Cubatão? Nada. As escolas de Cubatão não têm um laudo de vistoria do bombeiro. E nós vamos fazer isso, junto com o plano diretor, o plano diretor de Cubatão está totalmente desatualizado, defasado há mais de 22 anos. No último dia 10 de setembro, fizemos 22 anos de plano diretor desatualizado. Porque o que tem a ver o plano diretor com a escola? Tudo. Porque sem o plano diretor atualizado, nós não temos escolas nos lugares estratégicos. Não temos lugares estratégicos. Então, na questão da educação, temos então que qualificar melhor os profissionais e também a questão das crianças que têm necessidades especiais. Voltar o projeto Cuidar e Educar, que era um projeto que as crianças tinham acompanhamento de profissionais, as crianças que têm necessidades especiais, hoje não têm mais acompanhamento. São mais de 500 crianças hoje que não estão sendo assistidas. Imagine hoje um pai que tem uma criança que precisa de atenção especiais e não está tendo esse acompanhamento. Nós vamos voltar com o projeto Cuidar e Educar, que era um sucesso, e vamos melhorar a educação de Cubatão. Perfeito, candidato. Vamos então ao segundo tema dessa noite. Segundo tema está em minhas mãos. Fechando a caixinha. Aliás, um, duas. Segundo tema, esporte e lazer. Esporte e lazer. Tempo, candidato. A cidade de Cubatão sempre foi referência no esporte. Temos diversos atletas de Cubatão que foram referências, por exemplo, no handball. A seleção brasileira, a base da seleção brasileira era de Cubatão. O esporte de Cubatão sempre foi potencial. E hoje o esporte de Cubatão está destruído como toda cidade. A cidade está em ruínas e o esporte também não está tendo mais incentivos. Os atletas não têm dotes. Vamos voltar os dotes para os atletas. Vamos voltar a ter uma cidade competitiva. Vamos ter níveis de seleção brasileira. Vamos voltar com certeza a cidade de Cubatão a ter atletas, nível de competição em todos os segmentos. Cubatão era sempre potencial, Thiago, no atletismo. Temos também a questão do... A pista aqui do poliesportivo está toda deteriorada. E era referência. As nossas quadras hoje estão destruídas. Voltou agora, reformou o Pita. Legal. Mas Cubatão só tem o Pita. As piscinas, nosso atletismo, as piscinas para fazer a competição de natação, não tem mais. O casqueiro está reformando. São obras que estão demorando muito para acontecer. Temos que voltar e incentivar os professores. Eu lembro muito, eu falei na entrevista recentemente, o professor Marão, dos professores que temos na cidade de Cubatão. O professor de Karatê, o professor Maurício. Eu fui aluno do Sensei André. Então, o esporte de Cubatão sempre foi referência. Vamos voltar a ser referência e incluir, inserir o esporte junto com a educação, para evitar evasão escolar e fazer, ter mais aproximação do aluno com a escola, a escola com o aluno e assim retirar os jovens das drogas. Evitar que eles fiquem na rua. Isso que está acontecendo. Hoje não temos mais o esporte. A cidade de Cubatão hoje perdeu, Thiago. Vamos resgatar, vamos inserir, como eu falei na questão da educação. Temos também, no esporte, que tem um time de futebol na cidade de Cubatão. Chegou a ter um time de futebol. Não sei como que está, como que anda. Eu acho que parou o time de futebol. Mas a cidade de Cubatão merece um time de futebol. Eu acredito nisso, que merece um time de futebol. E o esporte vai ser referência, Cubatão. Novamente. Perfeito, candidato. Vamos então ao terceiro e último tema dessa noite. Abrindo a caixa. O terceiro tema está em minhas mãos. Terceiro tema da noite. O tema é comércio. Comércio, tempo a partir de agora. O comércio de Cubatão precisa ser incentivado, estimulado. Hoje vemos, quando vamos nas cidades vizinhas acompanhar, vemos muitos cubatenses comprando nas cidades vizinhas e não comprando na cidade de Cubatão. Por quê? Porque o município esqueceu de fazer a parte dele. A cidade de Cubatão não cresce, não se desenvolve. Você talvez pergunte, por que não temos um shopping, um hipermercado na cidade de Cubatão? Volto a dizer, porque temos pessoas inertes, incompetentes, nos poderes, tanto legislativos como executivos. Pessoas que não fizeram a lição de casa. Pessoas que prometeram para entrar para o poder, prometeram fazer algo que quando foram necessitar, a vez de fazer a parte dele, não fez nada. Só promessas. A cidade de Cubatão, como eu falo do comércio, parte do princípio. A cidade de Cubatão está com o plano diretor totalmente defasado. Sem o plano diretor, você não consegue construir o shopping na cidade de Cubatão. Não tem como a iniciativa privada investir na cidade de Cubatão. Vou te dar um exemplo na cidade de Santos. Na cidade de Santos, a iniciativa privada investiu na Ponta da Praia. Em contrapartida para o município, ela deu aquela escola, passando pelo turno da família Barbosa ali, que tem o nome do pai dele. Quando tem um plano diretor atualizado, tem como a iniciativa privada investir na cidade de Cubatão. E com isso, quem vai ganhar? Vai ganhar o comércio, vai ganhar o munícipe, vai girar o dinheiro na cidade de Cubatão. Isso não acontece por incompetência dos políticos que falam que são políticos. São a velha política. Eu sempre falo, olha a nossa plataforma. Eu faço parte disso. Sabe aquele projeto que você sempre sonhou, quis ter para Cubatão? Bom, o nosso projeto do PMN 33 é o projeto político voltado para a cidade caminhar para a frente, para o futuro. Não é necessário eu escolher o que estava aqui antes e o que está. Temos uma opção. E essa opção é o Cadu 33. Porque eu não vou brincar com você que está em casa. Não vou brincar com você. Assim que eu assumir no dia 1º de janeiro a prefeitura, vamos trabalhar diariamente, todo dia, 24 horas, pensando no município de Cubatão. Pensando nas pessoas de Cubatão que vivem aqui e querem o melhor para a cidade de Cubatão. Perfeito, candidato. Os três temas já expostos. Agora, considerações finais. O senhor tem um minuto para as suas considerações finais. O seu tempo começa a partir de agora. Bom, você nesse momento não tem mais desculpa. Tá bom? No próximo dia 15, é a UNE e você. Ninguém precisa saber em quem você votou. Você vai lá na UNE e digita 33 e você vai ajudar a construir um novo futuro. A cidade de Cubatão, você vai fazer parte dessa história. Chega de ficar de joelhos para os políticos e receber migalhas. Vamos agora dar o troco nos políticos, da velha política. Você que ama Cubatão, tem orgulho de falar que é cubatense, quer realmente que Cubatão volte a crescer, caminhar para frente, vote 33, cadu prefeito André Lima vice. Eu não participei dessa campanha, eu não vim na terra para pagar boleto em um banheiro. Eu vim para construir algo novo. Eu vim para realmente realizar algo em Cubatão. Você sempre questionou que você deve ter algum propósito na sua vida. Eu tenho meu propósito, que é ajudar você, ajudar Cubatão, ajudar os futuros, ajudar nossas crianças. Então, no dia 15, vote 33. Tempo candidato, tempo candidato. Agradeço demais a sua participação aqui no Últimas Notícias. Obrigado, Tiago. É um prazer enorme estar aqui nas casas aqui na Câmara Municipal de Cubatão. Vou mandar um abraço para vocês, todos vocês da Câmara Municipal. Um especial para você também. Obrigado, candidato. Nessa sexta-feira, no dia 6 de novembro. 6 de novembro será a vez do candidato toda do próximo. A TV Câmara espera que dessa forma você, eleitor, possa escolher e conhecer melhor o candidato que poderá comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Uma boa noite para você e até amanhã.